E aí galerinha, bom dia, são 8h20 da manhã, estamos descendo aqui a Serra do Capetal Hoje dia 1º de maio de 2015, são 11h30 da manhã, depois de ter pegado uma grande fila Passamos o pior ali, a concessionária consegue fuder com a Serra, consegue fuder com a Serra Não sei porque eles fizeram uma porra com uma faixa reversível ali, reversível, pra trancar mais ainda Fizeram uma faixa reversível no meio da Serra, só piorou, não sei porque não deixa 2 dias que fica a semana inteira Tem que fazer essa merda, só fez um, dobrou o tamanho da fila Porra meu Só pra fuder mesmo A 21 graus Graças a Deus estamos quase no finalzinho da Serra aí Agora é um pulinho e estamos em casa Tá rindo de que? Rapaz, chifre aqui no consórcio, um dia você vai ser contemplado, fique tranquilo Vai lá, vamos ver quem que acha mais frase aí Chifre é feito caixão, um dia você vai ter o seu Vamos lá, vamos ver, quero ver o que vai ser a frase mais engraçada aí Tem chifre meu filho, é que nem o Murilo Penelão, o que dói não é picado, é o zum 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 É o que? É o que que você falou? Hã? Toma vergonha nessa cara, rapaz Eu me garanto Cava safado, vou contar pra dona Valdete Vou contar pra dona Valdete Seu cava sem vergonha Ó o teu Ó é pro teu Faça a mão na cabeça Aham O teu nem cabe aqui, né? Tem que dar uma cortada, né? Cava sem vergonha Presta atenção, rapaz Tão vergonha nessas caras, assuma as caras Assuma a sua gaia, rapaz E você, tá indo de quê? Aham, sei Aham, sentou em cima do rabo, né? Ele vai ficar apontando o rabo dos outros Tão vergonha, rapaz Aham, eu sei Ó pro teu Uhum Aham, tá, eu sei Cuidado, meu amigo Cuidado Você é o último a saber, sabe? Você é o último a saber Também Bora, galera Vamos embora daqui a pouquinho Que ele tá em casa Se não, eu vou pegar o Ricardão lá Correr, correr Bora, bora, bora Se não, eu vou pegar a corrida de homem pelado lá Terminamos a serra, vambora Valeu, galera Tchau Só pra descontrair aí Brincar, vou abrir O chapéu aqui é do Vinicius, hein O Vinicius lá de São Miguel Arcaio E ô, Vinicius, tô dando Porque teu chapéu não caminhou aí Mas não passa aí pra te entregar, rapaz Qualquer hora eu levo Até chegar lá não vai caber mais, hein Falou, galera Tchau 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 Tchau